O piloto de uma motocicleta e o garupa ficaram feridos em um acidente na BR-116 em Inhapim. Equipes do resgate Ubaporanga e da Eco Rio Minas estiveram no local. Segundo testemunhas, o motociclista estava parado no acostamento da rodovia, aguardando para fazer uma manobra e bateu na frente de um carro de passeio. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora pela equipe Eco Rio Minas. Tinha uma fratura no braço e em um dos dedos. A garupa também foi conduzida para a mesma unidade hospitalar, só que pelo resgate Ubaporanga e reclamava de dores na região da bacia. O condutor do carro não teve ferimentos.